Oi pessoal, pessoal hoje eu vim dividir com vocês essa floração, é a primeira floração de uma catleia nobilio aqui em casa, deixa eu mostrar a identificação dela para vocês, tá vendo? É uma catleia nobilio, essa planta pessoal, eu comprei ela tem quase três anos, quando eu comprei eu comprei bem pequenininha, para vocês terem ideia, ela custou 15 reais, ela custou 15 reais na época eu comprei quatro, duas valquerianas e duas nobilio, das quatro já flori uma valqueriana trilabelo e agora essa nobilio, falta ainda mais duas, eu estou aqui em cima de uma cadeira fazendo esse vídeo, porque ela está bem grudada, não tem, tá vendo? Não tem como eu tirar porque eu não tenho coragem, olha aí, ela está toda grudada, a princípio ela veio amarrada num pedacinho de um toquinho, que eu não sei nem do que é, que é esse aqui, aí eu fui, peguei uma madeira, fiz como se fosse uma cestinha com tela de galinheiro e amarrei o toquinho nesse, vamos dizer, nesse suporte, né, dentro eu coloquei um substrato, é, até casca de pinos, carvão, um pouquinho de fibra de coco e fiz uma misturada, ó, e amarrei ela aí e deixei, e fui, é, tendo paciência, né, ó, coloquei ela num lugar com bastante luminosidade, ofereci a adubação, aqui está o bazacote, aqui nessa trouxinha aqui, ó, está o bocache, né, o bazacote eu troco a cada oito meses e o bocache eu troco de quatro em quatro meses. E olha só, a planta, quando eu comprei, era só essas três partes aqui, ó, esses três bobinhos aqui, ó, está vendo? Bem pequeno, foi crescendo, crescendo, desenvolvendo, desenvolvendo, até que aconteceu, né, ó, a tão sonhada floração. Então, assim, é, muita, muito tempo, muita dedicação, muita paciência, né, que a gente que gosta de orquídea, a gente dedica pra poder ver isso acontecer. E realmente, pessoal, aí, ó, tá vendo? A gente vai oferecendo os cuidados, as condições, a planta, e a planta, ó, chega lá, né. Geralmente, as minhas plantas, todas elas têm um, assim, eu não compro planta cara, né, não porque eu não goste, nem porque, porque simplesmente o meu poder aquisitivo não me permite. E também porque eu gosto de acompanhar, o desenvolvimento. Então, assim, quando eu quero uma planta, né, que eu vejo que ela tem um preço igual é as nobilho, as valquerianas, elas não são planta barata, vamos dizer assim, pelo menos, falando, pessoal, no meu poder aquisitivo, né, no que eu posso pagar. Então, assim, eu compro planta pequena, né, vamos dizer assim, bebê, e vou tendo paciência. Veja, todas as minhas valquerianas e nobilho, é, é, planta mais ou menos desse preço, entre 15 e 20 reais. Aí, o que é que acontece? Vou esperando, né, cuidando, cuidando, e olha aí, ó, hoje, quase três anos depois, eu tenho uma cateleia nobilho adulta, tá vendo? Foram três flores, olha que linda. Ela tem um leve perfume, né, ontem ela tava mais clara, hoje ela tá puxada, assim, um pouco mais pro rosado, ó, tá vendo? E eu acho que a cor dela vai intensificar mais um pouco, né, porque geralmente nos primeiros dias elas são mais claras, depois intensifica mais um pouco. Olha aí o resultado da paciência. Ela fica aqui no sombrito de 50%, a rega é diária, é, sempre que eu falo de rega, eu gosto de falar que a rega é muito, assim, é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, depende muito da região que você mora, né? Aqui a minha região é quente e seca, pra quem não sabe, eu moro na Bahia, e aqui o estado da Bahia é bem quente e bem seco, então, e meu substrato também é um substrato bem drenado, né? Ultimamente eu tô usando pedra, carvão e caco de telha, ou seja, não segura umidade nenhuma, então, assim, todo dia eu tenho necessidade de molhar, mas se você mora numa região que chove bastante, ou que é mais úmida, ou que o seu substrato não seja igual ao meu, aí você precisa ver. Uma regra geral é, orquídea você só deve molhar ela quando ela estiver completamente seca. Enquanto você olhar o substrato e você ver que tá úmido, não precisa molhar, porque a planta, ela precisa secar entre uma rega e outra, né? É muito importante, porque, pra não causar o encharcamento, né? Com o encharcamento vem o apodrecimento das raízes, aí não pode. Olha aí, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de ver a primeira floração da minha cateleia nobílio, né? A planta aqui eu comprei bem bebezinha, dá pra vocês verem aqui, ó. Eram três bubinhos, na verdade, quando as plantas chegam aqui em casa, eu até tomei um susto. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Aí, fui cuidar, né? Essa planta aqui, eu comprei a Laura, mas na época a Laura falou, Daiane, vai ser em média de dois a três anos pra planta florir. Eu já comprei sabendo, mas mesmo assim eu tomei um susto, né? E, mas hoje, olha aí, hoje eu tenho certeza absoluta que super valeu a pena. A valqueriana que floriu, trilabelo, eu acredito que eu fiz vídeo dela. É a coisa mais linda do mundo. Eu acho que ela vai florir de novo, porque ela tá com a brotação bem bonita. Então, assim, super valeu a pena, né? Na época eu gastei o quê? Sessenta reais, né? Em quatro mudas. Duas nobilia e duas valqueriana. Sendo que é só essa aqui hoje, ó. Só essa vale muito mais do que o que eu paguei em todas, né? Porque já se trata de uma planta adulta. Quem cultiva orquídea sabe que valqueriana e catleia nobilia não é uma planta barata, né? Todo mundo que cultiva quer, porque é uma planta encantadora. Olha, muito bonita ela. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo, que isso é muito importante pra mim. Você curtir, compartilhar, deixar um comentário. Se inscrever se ainda não for inscrito. É muito importante. E eu quero agradecer a todos vocês pela parceria, porque aqui o canal é uma parceria, né? Eu faço os vídeos, coloco aqui no YouTube. Vocês vêm, assistem, curtem, comentam, compartilham. Então, é uma troca, né? Então, muito, muito obrigada a cada um de vocês. Lembrando que na descrição do vídeo fica sempre meu telefone. Outra coisa, pessoal, que eu sempre tento lembrar pra falar e acabo esquecendo do meu Instagram, certo? Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, eu vou deixar o link também na descrição. É só você clicar. Aí chega lá, você vai ser direcionado direto pro meu Instagram. Tudo, pessoal, relacionado a mim, chama Diário de Minhas Orquídeas, igual o nome do canal. Se você quiser me encontrar no Facebook, é Diário de Minhas Orquídeas. Se você quiser me encontrar no Instagram, é Diário de Minhas Orquídeas. O nome do grupo, né, do WhatsApp, é Diário de Minhas Orquídeas. E o canal também chama Canal Diário de Minhas Orquídeas. Ou seja, aonde você quiser me encontrar na internet, é só você digitar lá, Diário de Minhas Orquídeas, que você vai me encontrar, tá bom? Então, lembrando que na descrição vai ficar meu telefone e o link do meu Instagram, tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal. E muito obrigada por tudo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui abaixo que eu venho responder pra vocês, tá bom? Tchau, pessoal!